Vou montar essa cadeira, Confi Ergofy, uma cadeira que aguenta até 160 kg, hein? Vamos ver como é que monta, o material tá todo aqui. São 3 e 8, vamos ver que hora que eu vou terminar. Oi, quiser, né? A gente começa então por essa parte de baixo, encaixando as rodinhas, né? Colocar num apoio assim, pra não riscar e nem estragar. E é só encaixar as rodinhas. Olha a cara delas, ó. Parece ser bem macia de rodar. É só encaixar aqui e fazer pressão. Encaixa bem, bem fácil, ó. É só repetir isso pras outras 5. Aí é a hora de encaixar o pistão ali, muito simples, ó. Tá encaixado. Bom, agora é a hora de encaixar esse descanso de braço no assento, né? Bem fácil. Só colocar aqui para a fusão. Muito tranquilo. Já temos a lista de parafusos, ó. O parafuso que a gente vai usar é esse que veio 6 unidades. Todos eles vieram com a mais e o legal é que veio com as chaves também, as ferramentas que são necessárias, ó. Para os encostos, então, são esses aqui, ó. São mais profundos, exatamente, parafuso que encaixa aqui, ó. E é isso. Muito bom quando vem com as ferramentas, né? Ainda mais essas ferramentas que não são muito comuns. Eu acho que ficou árdua, essas coisas. Eu acho que ficou árdua, essas coisas. Agora é a hora de encaixar essa peça aqui, nessa posição, né? Isso aqui é o lado da frente. E essa parte aqui fica para trás. E é só encaixar ela e parafusar com quatro parafusos. O parafuso aqui é esse, né? Que veio 5 unidades no meu. Só que as ruelas não é todo lugar que dá para pôr, porque ela fica muito no canto. Então, os dois da frente eu pus a ruela por baixo, aqui eu pus a ruela por cima. E aqui eu não pus a ruela nenhuma. Porque essa cadeira tem essa furação, né? Se a peça aqui, ela é para vários modelos, né? Então, no meu aqui, pelo menos, não deu muito certo. Depois a ruela já começou, né? De quando ela faltar sobrar a peça, eu acho que vai dar certo, né? E esse negócio de escritório nos lembra de empreendedorismo, né? De educação financeira. E esses dois tópicos é com o Neil Lima. Neil Lima é o meu parceiro aqui do canal. O vídeo está fixado aí no primeiro comentário. E lá no canal dele, você vai ficar sabendo tudo sobre empreendedorismo, sobre educação financeira. E outros temas, né? Porque quando a gente está montando aquela cadeira, você já lembra do empreendedor. Talvez você vá ser esse empreendedor como eu, estar colocando a sua mão na massa, montando a sua própria cadeira para poder trabalhar no seu home office, né? Pelo amor de Deus, né? Não é porque é empreendedor, não é porque é uma cadeira de escritório que você vai para o escritório, né? Então, aprenda aí os conhecimentos com o Neil Lima, para você poder usar a sua cadeira para tocar os seus negócios, fazer os seus investimentos e, por que não, se aposentarem. Porque hoje em dia, aposentadoria só com investimentos, investindo bem certo aí. E com bastante educação financeira, todos nós chegaremos lá. Bom, agora é a hora do encosto. É esse parafuso aqui, é o mais grosso, né? São três dele. A gente vai passar ele por aqui. Ih, cara, é... Fudeu, hein? Caiu lá dentro. Cuidado para não fazer isso. A gente vai passar ele por aqui, né? Para ele poder vir para cá. E ali tem uns furos aqui ajustáveis, né? Vou colocar o mais para o fundo que eu conseguir. E o bom dessa caixa é isso. Dá para você apoiar ela. E aí você consegue montar sozinho, sem ninguém te ajudar. Sem precisar atrapalhar ninguém. Ô, Gabriel! Ô, Gabriel! Agora já está quase montada, né? Só encaixar essa parte superior aqui na inferior, né? A ponta desse negócio vai nesse buraco aqui, ó. Ô! Bom, nós vamos encaixar essa peça aqui com essa parte dos vampinhos para baixo, né? Essa parte aqui da cadeira onde tem o furinho, ó. A caixa vai ter assim. Quer dizer, isso aqui fica para cima. E aí esse parafuso aqui, ó. Que veio só um dele, com a cabeça chata. A gente vai colocar ele aqui, ó. Tem um furo, né? E aí é para apoiar com o encosto de cabeça, né? Bom, por último, o encosto de cabeça, né? Tem essa peça aqui, ó. Escanudo, né? Com dois parafusos de cada lado. E tira eles aqui. Coloca ali no encosto de cabeça. Esse tubinho vai dentro, né? Muito simples, mano. Bem intuitivo. Gostei. A última parte que falta aí para montar a cadeira. Enquanto só esse parafuso aqui que deu um pouquinho de trabalho. Esse aqui que prende essa peça no encosto. Mas o resto, muito bom. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, tradições de claras mil. Tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente dentro dos nossos corações. Tá aí, está aí a cadeira montada, né? Com efeito de 3x. É. Vamos ver quanto... Como que ela é, né? Para sentar. Ela tem um ajuste aqui também, ó. De altura, né? Ó. Tem ajuste aqui também de altura. Eu deixo tudo no máximo, né? Como eu sou meio grande. Então... Só que ela parece que ela não fica. No máximo. Não sei se tem algum ajuste para fazer aqui, mas... Até o momento, ela não está bem. É. É, ó. O manual não fala nada. Ela ajusta para frente e para trás também. Agora são 15h59. Então foi exatamente aí 50 minutos para montar a cadeira. E agora eu vou sentar para ver se ela é boa. E essa gambiarra minha ficou boa, hein? Nunca mais quebrou. Bom, então agora eu vou sentar pela primeira vez aqui na cadeira. Vamos ver. A sensação é de sentar, né? A gente dá aquela arrumada aqui embaixo. Porque ela fica mole, né? A gente já está o chão aqui. Se dá para ser essa, ela está mole. A gente vai... A gente vai... A gente vai mais parafusar aqui. Aí a gente chove aqui para chegar. O momento eu tenho dois metas, né? Isso aqui também. A gente vai dar uma oportunidade porque ela está mole. A maior coisa que tem essa cadeira é o mole. Você deixa ela vir. Então para você, esse parafuso aqui embaixo para a gente estar. Apertei tudo que dá. Agora eu vou ver se eu acho que a gente vai cortar. Ah, agora sim. É. Ah, não dá não. Só subiu por dentro. É. É. É o centro. Aliás, dá um imposto que está ruim? Ele vai para trás, tá bom? Também é meio pequeno para mim. Espera aí, você tem que subir. Ah, só vai. Não, é. Não, é. Eu vou fazer o centro. Espera aí. Começa só. Espera aí. Linha, não tem que subir de novo. Espera aí. Está vendo o que é que eu vou deitar? Vai. Desce aí. Espera. Eu acho que muito para trás, ela não é firme aqui. Isso que você entra. Ela não é firme. Ela é meio solta também. Ela vai ver, tem algum ajuste. Não, vai ver, tem algum ajuste, não é? Acho que ele vai vir. Vamos lá. Vamos lá. A cadeira. A cadeira. É uma beleza. Mas eu acho ela muito para trás. É por isso que não. Agora a cadeira é mais assim, ó. Fio, tá ligado? 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 A primeira sentada não satisfez, agora tem que usar o tempo para a gente ver como é que vai ser o tempo para a gente ver como é que vai ser o tempo para a gente ver como é que vai ser Escolhido! Mas é isso, a montagem é clássica! A paralisa é bemешa, a adquisa é spinning! A cadeira bonita, só essa parte que eu peguei lá no meu trabalho, que eu achei muito deitada. Muito deitada, muito deitada. Mas tá bom, agora tem que usar aquela outra que eu peguei lá no meu trabalho, que eu achei muito de gosto. Não é nada. Tinha tanto lugar para ficar confortável sentado e dirigindo, que resta. É, compra um banco de casa para ir para trabalhar. Que resta eu vou dar uma deitada. Mas, acompanha aí, eu vou usar no dia a dia, eu vou contando para vocês, fazer impressões. Não sei se tem um ajuste aqui para isso aqui parar. Aqui em cima, que vai ficar descendo. A gente que é grande, tem que usar tudo na altura máxima. É lá. Que é questão de usar mesmo para ir se habituar com ela. Lendo mais algumas páginas do manual, tem essa alavanca aqui ó. que serve justamente para travar o encosto. É isso que tá falando aqui. A rigidez, acho que eu consigo deixar isso aqui mais preso apertando esses parafusinhos que tem aqui. Vou fazer um teste né. Para a gente poder ver. Entender melhor aí o que que... As opções. Que ela tem bastante ajuste né. Deve ter algum ajuste que deixe confortável. Não é possível. Mas é bonita a cadeira viu. Vamos ver se com esse ajuste aqui. Que melhora né. Deixar ela mais alta. Que melhor. Obrigado. É. 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 Tá bom. Estão lindos. Usando acho que vai dar para descobrir mais sobre cabelo né. Não tem nada aqui na pele Se fosse para deitar, sentar uma chave para pintar brilho lá Poderia ser, vai ficar assim Tem que vir mais para cá, aqui no meu lugar A cabeça vem aqui, ó Tem um ajuste, né? Ficar assim Ficou perguntando que sei o senhor É, não é ruim não É questão de ajustar a dificuldade Dei uma mexida aqui e ficou melhor, ó Apertei com essa chave os parafusos ali do encosto Para ele não ficar subindo e descendo Arrumei isso aqui para apoiar aqui, ó Enfim, acho que usando tem que apensar essa cadeia hoje O detalhe é, para encostar sem camisa nela É, não é muito confortável não Essa telinha aqui Na pele Dá uma sensação meio Parece que é meio Não sei explicar É meio duro, não sei A pele parece que vai dar coceira, tá ligado? Mas pelo outro lado vem tira, né? Então Mas pinica um pouco na pele Mas vamos ver Agora vamos fazer uso dela aí Um tempo para a gente ver, né? Bom, a cadeia está aí devidamente posicionada No meu home office Com a minha mesa de rodinhas, né? Depois eu vou ver certinho como é que eu vou fazer E eu estava aqui editando o vídeo Mano do céu Cara, como eu estou gordo, hein, mano? Eu estou muito gordo, cara Apesar de já estar de noite Sabe o que eu vou fazer? Vem que eu estou gordo assim E aí